E aí Sim, cara, só... Ah, olha o raid ali, ah... Olha os cara, véi... Eu já vi que vai dar merda. Tá bom. Vai dar merda, não vai dar... Vai nada, pô, é de boa isso aqui, mano. É, é de boa mesmo. Oxi, eu passei na frente do Cássio. Parabéns! Caraca, o cara tá usando hack, cara. Nada a ver, irmão. Viu isso? Passou, tipo, ele teleportou, véi. Olha o outro me passando. Oxi, é só... Aqui é só de... Que Krig é esse aqui, véi? Não sei. Que Krig mentiroso é esse aqui, véi? Não é nada mentiroso aqui, não. Você para. Nada disso aqui não. O cara me passa na reta, eu não tô nem aliviando. Uiii! Eita, 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 eita! Nossa! Nossa, velho, agora eu perdi. Eu esqueci de apertar o cinco, véi. Caraca! Foi. Foi. Eu procurando o cinco do teclado, cadê? Cadê? E o carro virando. Caraca! Bateu o desespero, véi. Caraca! O Cássio deu-lhe uma trombada ali, véi. Ah, rodei, 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 rodei. Caraca, bateu o desespero, véi. Caraca, eu só faço o desespero certinho, véi. O que que tu tá piscando pra trás, Cássio? Caraca! A internet tá lagada, hein? Que que ela tomou lagada? Meu Deus, véi, olha o Wagner me derrubou de novo, véi. Tu tá teleportando pra trás, doido. Que droga, véi. Eu ia cair, ó. Meu Deus do céu, BN. Aqui, pode. Meu Deus do céu, tô em primeiro, mesmo caindo. Ó, eu aqui, tô aqui, tô aqui. Ai, o Wagner tá me sabotando. Ah, mas isso aí é normal, pô. É verdade. Senão eu já estaria tentando te alcançar aí. Oh, véi. Tu deu uma trombada ali na parede. Ah, que nem foi azar, véi. Eu pulei e pulei na parede, véi. Caraca, mano. Eu esqueci de apertar o 5, véi. Bateu o desespero. Tô procurando o 5 no teclado. Cadê o 5, véi? Foi isso, véi. Ah, agora eu caí todo errado, né? Vira. Ai, carro, pelo amor de Deus. Vira, cara, não vira. Caraca aqui, véi. Tô tentando vir com o carro. É o Cássio aqui. Que isso, Cássio? Ah, véi. Ah, não, não, não. Pode parar aí, vocês aí. Vira bagunça dela, hein? Mais ou menos. Virou, viu? Virou, véi. Ah, virou, véi. Caraca, véi. Vai, Cássio. Vai, Cássio. Não, vai. Cássio nada. Caraca, mentiroso é esse do Mauro aí. Vai, Cássio. Olha aí, Cássio. É. O cara tá torcendo por você, mano. Ah, tá torcendo sim. O bicho tá fazendo um zigue-zague ali, véi. Vai pegar meu vácuo não. Eu tô longe, véi. Tá logo na cola ali, véi. Não posso nem errar mais. Caraca, que carro mentiroso é esse aí, véi? Eu sei. Qual? Esse teu. É doido? Esse carro tem um monte de boeirazinha, mano. Olha lá, na reta. Tá ficando ali em bicadão ali, véi. Tamo chegando, tamo chegando. Não, sai fora. Não erra, não. Ah, tá de sacanagem, né? Se eu encostar, eu vou derrubar. Lagabundo. Não faz isso não, maluco. É o quê? Vai, faz. Eu tilto. Eu tilto, mano. Um homenagem ao Lag. Aê, galera. Caraca. É o bicho vinha de bico. Por sorte, velho. Caraca, velho. O bicho vinha de bico pro chão. É pra ir mais rápido, pô. Caraca, velho. Eu alcansei o cara ainda se tivesse mais uma volta. Tchau, tchau, tchau.